Esse vídeo é um oferecimento da loja G-Best, lá você encontra as penas a partir de 1 dólar, então corra aqui abaixo na descrição e garanta já o seu. E aí, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e pessoal é o seguinte, pera aí que já encontramos uma partida aqui. Bom, hoje trago para vocês mais uma partida ranqueada, dessa vez não é solo, estou jogando aqui com o pessoal da guilda, já sinalizei que vou de suporte, eu acho que vocês já sabem até com qual herói eu quero jogar nessa partida, nesse jogo. Isso aí, já deu um ban aqui na Gwen, é uma heroína que continua forte e vamos ver no outro lado qual será o ban, cara. Vai, filho do ego, escolhe logo. Qual demora da molesta, rapaz? Vai acabar o tempo, cara. Ih, vai perder o ban. Perdeu, perdeu uma vez, pai. É, não esperei muito não, já peguei aqui a nova heroína, cara, eu quero brincar com ela e quero testar ela em partida ranqueada, rapaz. Jogar casual não dá certo não, testar herói novo em casual é para os fracos, mas vai na rank, pai. Bora dar dor de cabeça aqui para os aliados. Ô, Chintin, ah, cara, vai cancelar a partida. Ô, Zé Ruelo, escolhe aí, três segundos, dois. Isso, ele escolheu, cara, graças a Deus. Estava com medo já, ele pegou ali um Idris, que é um herói que está absurdamente forte, cara. Está um monstro, o Idris. Vamos dar uma aguardada. Vamos aguardar aqui e ver o que nosso aliado ali vai escolher. Cara, Ringo não é uma boa, não. O Idris está assolando o Ringo fácil, cara. O Idris está muito forte. Pega aí o Black, pai. Eu acho que você vai aguentar um pouco mais. Não tenho certeza se o Black é a melhor escolha, mas acredito que melhor que o Ringo vai ser, porque o Idris quando se aproxima ali esbagaça o Ringo, cara. E vamos ver aqui qual será a próxima escolha para a nossa equipe, cara. Vai, Phoenix, escolhe, pai. Ele quer pegar o Oso ali. Vamos lá. A Lyra ali é um counter do Oso, mas vamos ver, cara. O Oso é um herói muito forte. É só jogar certinho aí que... E também vai depender muito de qual vai ser a próxima escolha do adversário. Rapaz, o time de lá já gosta de demorar para escolher um herói, viu? Isso aí, ele pegou ali o Lance, cara. Agora fica a dúvida. Quem vai na lane? Acredito que o Idris será o lane. E o Lance ali vai para a jungle. A Lyra não está tão forte assim, mas na lane... O alcance dela foi diminuído, então... Acredito que ela vai ficar como suporte mesmo para esse jogo. Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida. E olha só, na equipe adversária tem dois jogadores da minha guilda também. Ok, vamos selecionar aqui uma build manual e iniciar aqui pegando o coraçãozinho, um pouquinho de escudo e uma mina. Tá beleza, tá legal. Cara, vamos iniciar aqui com a segunda habilidade. Ela vai causar listando os adversários. Acredito que vai ser bacana aí no início do jogo. Beleza. E cara, tem as mensagens agora aqui. Tem mensagens até para os adversários ali de bom jogo. E no final também eles mostram ali GG posicionar essa mina aqui. Bacana. Pessoal, já vai dando joinha aí no início do vídeo. Cara, isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. Então já vai deixando aquele seu joinha aí para fortalecer. Ok, vamos ajudar o Oso aqui só nesse Minion. E já vou lá para a lane, cara. Ih, ficou preso. Pega aí, Zé. Isso aí, pirueta. Eita, porra. O Idris ali já está tomando uma pressão, cara. A Lyra chegou junto. Mas espera aí, pai. Espera aí que eu vou tentar prender. Usar a poção aqui porque eu estou sem mana já, cara. As habilidades da Grace gastam muita, mano. Ih, peguei. Peguei, pai. Vamos, Black. Isso, meu filho. É assim mesmo que brinca. Boa, garoto. Ok. Já conseguimos aqui a primeira eliminação do jogo. Primeiro abate. É melhor usar essa poção aqui logo, né? Corre, Zé. Corre que está vendo um homem ali perigoso. Olha o tamanho do espeto que ele tem na mão. Ah, cara. Que sacanagem. Já vi que o lance vai dar muito trabalho para essa heroína suporte porque ele pode empurrar ela e pode salvar os aliados ali do estando a segunda habilidade. Chegou o menino pirueta. Pula, meia todo mundo. Espera aí, pai. Estou chegando. Ah, não deu, cara. Corre aí, Zé. Corre. Vou ajudar o oso aqui rapidão. Hum, hum. Fique bem. Deixa isso aqui para mim e vamos para ele. Ah, eu estou bem. Ah, ficou para ele. Tudo bem. Vamos para perto aqui da torre. Acredito que estão lá já, cara. O moleque vai botar pressão. Ah, vocês perguntaram por que eu tirei os nicks aqui no decorrer da partida. Eu tirei porque o jogo fica mais limpo, cara. Sem muita informação desnecessária. O nick não é algo que vai ajudar em nada durante o jogo. Então, é melhor tirar, cara. Deixa só as informações necessárias aí. Não pode hesitar. Os nomes, os nicks dos jogadores, você já pode ver ali no início da partida, no final também. Então, não é nenhum segredo. Tirei mais mesmo. Foi para ficar uma tela mais limpa mesmo. Sem informações de necessária. Dá para pegar, hein? Isso aí, apliquei o stun. Vamos que dá, vamos que dá. Vai, oso. Boa, meu garoto. Isso. Ah, danado. Oxente, solta. Vou morrer. Meu Deus. Corre, Black. Não vota não, pai. Não vota não. Só corre. Não, não. Não vota não, cara. Isso. Boa, garotinho. Isso aí. Vai para a base, pai. E o menino pirueta está indo. Boa, garoto. Espera aí. Eu vou aguardar um pouco. Estou com pouca vida aqui para ajudar. Eu não vou deixar o seu lado. Eita, dano da porra, menino. Estou falando. Cuidado aí, pai. Cuidado aí. Eita, vai morrer. Meu Deus do céu. Cuidado, velho. Cuidado. Não, não dá para avançar agora, pô. Você está louco? Ah, está. Perigo. Ele quis sinalizar perigo. Beleza. Vamos esperar aqui até o oso avançar, cara. Estou segurando da forma que dá. Estou sinalizando até ali para ele voltar, cara. Vai para... Espera aí. Espera aí. Chegou isso. Chegou o oso. Vamos, 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 pai. Bora, pai. Eu estou com pouca vida. Meu Deus, vai dar ruim. Vamos tentar ajudar da forma que der, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Corre cada um para um lado, cada um para si. Mete o pé, moleque. Bora para a base. Ok. Já fechamos aqui a fonte e pegamos aqui três minas. Ih, rapaz. O Black acabou morrendo lá na frente. É, moleque. Eu falei para ir para a base. Não quis. Segura aí, oso, que eu estou chegando. Ei, menino pirueta. Se fizer a fonte aqui para o pirueta não morrer, vamos segurar isso. Ah, cara. Não acredito que a Lyra conseguiu escapar. Inacreditável. Deu ruim. Deu ruim até demais. Eu não tenho a primeira skill para poder alcançar a Lyra e eliminá-la. Então, só resta dar uma guardada, cara. Opa, passou perto. Boa, garotinho. A Lyra está quase morrendo. Láfalo, bom. Não, mas não tem como pegar. Vamos só aguardar aqui e ver se dá para pressionar essa torre. Avante pela vitória. Já é, pai. Isso, vamos parar ele aqui para conseguir. Ok. Boa. Boa combinação ali de ataque da nossa equipe. Agora é tentar levar a torre, mas não vai dar não. Então, está vindo ali o Idris. Não deu para fazer muita coisa não na torre. Agora é meter o pé, é correr. A equipe adversária está fazendo apenas uma build WP. Então, minha equipe ali não precisa fazer nenhuma defesa CP. Isso é bom. Podemos fazer um item a mais. Já, já vou fazer ali um Atlas que vai ajudar muito nesse jogo. Corre, Zé. Corre. Cuidado, menino. Ok. Dá para parar, hein? Parei. Ah, mas o Black sofreu muito dano. Corre, corre, meu filho. Mete o pé. Ih, rapaz. Tentei ali, mas não deu não. Acabei sendo abatido também. Boa, Uso. Fiz, meu garoto. Agora mete o pé. Pernas para que te tem. Vamos iniciar aqui a armadura, moleque. Ó, o macacinho ousado, rapaz. Botou emprestamos os caras tudo ali. Vou botar essa mina aqui. Ok. Eita, no X1 não, Black. Cuidado. Eita, rapaz. Deu ruim demais. Ah, mas ele conseguiu ali com a ajuda dos minions eliminar o Idris. Cuidado, cara. Não vai no X1 aí contra o Idris não, que esse herói está muito apelando. Eita, errei. Errei o reflexo ali. Mas não dá nada não. Não dá nada não. Não dá beijinho aqui para eles. Ih, o bicho pirueta foi lá. Vamos tentar ajudar, cara. Pera que eu estou chegando, pai. Vamos segurar aqui. Consegui segurar um, mas não foi lá muita coisa. Bora curar o Uso. Boa, meu garoto. Bora para cima. Eu tenho um ponte ainda. Isso. Agora peguem aí o Idris, que eu estou metendo a perna, cara. O Idris está causando muito dano até em mim, cara. Estou com a build aqui, tanque. Ih, deu ruim para o Uso, cara. Deu ruim. Vamos ver se eu consigo pegar o adversário por aqui. Talvez ele está dando mole e indo para a base. Não, não está. Cara, eu não vou ficar dando mole aqui, não. É melhor ir para a base. Não, não, cara. Nem ferrando. Está todo mundo chegando ali. Não vamos, não. Aí vai ficar dois contra três. Vai dar muito ruim. Ah, não acredito que ele foi para cima. Cara, pelo amor de Deus. Só espera. Ah, ele ainda botou cervejinha. Não, pai. Não tinha por que você iniciar boa, Uso. Jogou muito, pai. Só esperava, cara. Esperava para proteger a sua torre ali de boa. Se foi para cima, a área já estava por ali. Eu não iniciei porque ia dar ruim para a gente. Ia ficar três contra dois. Mas beleza. Sai, Zerroela. Vamos só segurar aqui. Com direito a beijinho e as porra toda. Se está no jogo é para usar, né, pai? Como diria o Frog. Está no jogo é para usar, então bora usar. Opa. Bloqueado. Agora, me curei aqui. Vamos tentar segurar do jeito que der. Ih, não vai dar não. Não vai dar não. Meu Deus. Caraca, fiquei todo perdido ali com aquela ultimate da Lyra. Olha isso. Vai, Uso. Faz a festa, pai. Boa, meu garoto. Nunca duvidei de você, cara. Estou chegando, meu filho mais novo. Espera aí. Cheguei, viu? O Uso está indo para a base. Bacana demais, cara. Aquela animação ali no mapa. Passa a informação ali de quando o nosso aliado está indo para a base. Isso é muito bom. Essa segunda skill da Grace é bacana, cara. Ela é muito boa. Porém, ela é muito fácil de desviar. Vamos tentar pegar? Vamos tentar pegar? Não, não dá. Heróis com grande agilidade, velocidade de movimento e longa distância. Com ataque a longa distância, tem facilidade para isso. Rapaz, que risada macabra dessa mulher, viu? Aquele beijinho para irritar. Irritar o adversário faz parte do jogo, cara. Vamos fazer ele perder o juízo. Ih, está na lane. Está na lane. Bora, macaquinho. Mete o pé. Mete o pé. Ih, ele iniciou. Rapaz, deu ruim. Isso. Consegui acertar ali. A fonte para tentar salvar o menino. Calma aí. A ultimate está quase pronta. Eita. Agora sim, pai. Ah, meu filho. Vai, uso. Vai, uso. Vai, uso. Não, não, não. Vai, vai, vai. Use em mim. Ah, ele errou o pulo. Ele deveria ter pulado em mim e depois na Laira. Mas tudo bem. Dá para pegar a Laira agora. Não dá, não. Então bora atacar a torre, cara. Nem a torre dá para levar, porque o Idris já está chegando ali. E mete o pé, jefe. Mete o pé, meu filho. Pega não, pai. Corre, Idris. Corre. Oh, Black quer dizer. Corre, meu filho. Deu ruim, morreu. Eu não vou morrer, não. Eita, agora o Ozu que foi, cara. Pera aí que eu estou indo junto. A fonte está quase pronta. Eu vou chegar daquele jeito. Eu vou meio ignorante. Isso. A fonte agora. Boa, meu garoto. Joga muito. Joga fácil. O Phoenix está jogando o que sabe, velho, nesse jogo. Na moral, né? É uma estratégia. Bora comprar aqui alguma coisa. Na verdade, é melhor ir para a base. Estou sem mana nenhum ali. A vida está pela metade. Vamos fechar aqui nosso Atlas. E pegar a bota nível 2. Ok. Está bacana. Está lindo demais. Bora para o jogo. É muito difícil de acertar essa segunda habilidade. Os adversários podem fugir facilmente. Opa. Tive que usar a cura em mim mesmo, cara. Vamos, vamos, vamos. Agora prende. Isso. Prendi todos. Prendi dois, quer dizer. Ótima. Boa, Ozu. Vamos tentar pegar o lance também. Boa, meu garoto. GG. Isso aí. Puxa a torre aí. Vamos pegar a Kraken, cara. Ué, o Black está vindo antes de pegar a torre? Vai lá, pai. Sinalizei ali para ele pegar pelo menos uma torre. Ah, os Minions já estão levando. Tá de boa. Isso aí. Os Minions acabaram de levar a torre dos adversários. E todo mundo de lá já renasceu, cara. Então, vamos levar essa Kraken aqui rápido. Isso aí. Deu. A Kraken é nossa. Foi capturada aqui aos 16 minutos de jogo. Beleza. Agora, bora tentar pressionar. Ué, travou? Caiu? Ah, não, cara. Está de brincadeira. Isso, voltou. 2.000 de ping. Meu Deus. Ah, mas já voltou normal. Então, está ok. Parece que aconteceu o mesmo com o Ozu, porque ele ficou parado ali. Vamos direto ao objetivo, cara. Vamos direto para o objetivo. É isso que eu estou fazendo. Vamos prender os adversários. Consegui prender apenas o lance. Espera aí. Vamos guardar aqui a fonte. Eita. Rapaz. Eita, foi mal, pai. Não deu para ajudar muito, não. Vamos aqui a Ultimate com o Ozu, que está ali no meio. Boa, garoto. Dá para pegar, hein. Dá para pegar o lance. Pulemi. Agora nele. Isso, meu filho. Do jeitinho que eu ensinei, viu, pai. Agora é só levar a Lyra e a GG. Ah, sacana. Ela fugiu. Eita, sai daí, macaco. Rapaz, o menino está ousado, viu. Esse menino pilueta está ousado demais. Aquele beijinho lá para... Aquele beijinho lá para... Sabe como é, né? Tirar o psicológico do adversário. Isso vai ajudar em jogo. Beleza, beleza. Estou metendo o pé, pai. O inimigo não pode destruir. Ixi, está vindo uma mão da porra aqui. Dá, hein. Dá, hein. Vai dar. A fonte está quase pronta. Só vai. Isso. Fiz a fonte. Ah, mas chegou o lance. Agora deu ruim. Vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Beleza. 17 minutos. Quase 18 minutos de jogo. Levamos todas as torres dos adversários. Essa última TF ali que ninguém morreu, ninguém matou. Serviu para a Kraken conseguir levar as duas torres ali que protegiam o cristal. Isso foi muito bom. Fechamos aqui o Storm também. E a próxima será a bota ali. Ok. E vamos lá, cara. A partida está muito boa. 19 eliminações, sendo elas 16 assistências para o suporte da equipe. Para a nova heroína. Opa. Vamos dar, hein. Vamos que dar, hein. Vamos fazer a bota aqui para ver se consigo utilizar a segunda habilidade. Não deu. Acabei errando ali até mesmo o Atlas. Ai. Ixi, deu ruim. Eles têm a visão. Vamos que a gente tem que acertar essa última TF aqui, conseguir um Ace e garantir a vitória. Cuidado aí, Black. Vamos lá, macaquinho. Bora lá. Vamos lá. Vamos. Tem que acertar tudo agora. Você puxa e eu vou fazer um estrago aqui. Batalha, equipe, agora. Estou chegando, pai. Só vai. Só vai que o seu suporte está junto. Isso. Já usei ali o Atlas. Ok. Deixa o lance. Vamos lá atrás do Idris. Ele que está dando dor de cabeça. Isso. Consegui prender, cara. Usei antes para poder prender ele. E vou usar aqui o ultimate em mim mesmo, cara. Boa, Uzo. Linda. Dá para pressionar agora o objetivo e garantir o jogo, hein. Dá para pressionar. São apenas dois. É só ficar dando o Lay e eu vou segurando os dois aqui. Corre para o outro lado. Isso. Prendi um, mas o lance conseguiu escapar. Cuidado, Uzo. Só no objetivo, pai. Boa, meu garoto. Tem apenas agora o cristal. Eita. Vai ser GG, hein, pai. Vai ser GG. Eita aí. A vitória ficou para a nossa equipe. O Uzo ali acabou abatendo o lance no finalzinho do jogo. Aquele recau em cima do corpo e um beijinho. E GG para todos. Isso aí. Bom jogo. Tá aí. Esse foi um excelente jogo. Vamos dar joinha aqui para todo mundo. O pessoal jogou bem. O Black só deveria tomar um pouco mais de cuidado ali com o Idris que está muito forte, cara. Então não é bom solar. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Agora vamos dar uma conferida e ver como é que ficou o rank. Ok. Vamos dar uma olhadinha no rank. Eita aí. Estamos quase no Pina de novo. Só lembrando que caiu apenas um rank aqui nessa temporada de cada jogador. Sinceramente isso que eles fizeram com o rank eu não achei muito viável. Foi algo meio desnecessário. Eles diminuíram ali um rank de cada jogador. Só que é muito fácil de você recuperar isso aí. Com três partidas você já recupera o rank que você estava na temporada anterior. Então meio que não faz muito sentido. Apenas com poucas horas ali, com uma, duas horas de jogo, você já recupera aquele rank. Então não faz muito sentido aí o que eles fizeram. Se for para fazer algo, cara, reinicia de uma vez só. Deixa todo mundo no rank zero e começa tudo de novo. Ou então não faz nada. Porque é isso que foi feito aqui no rank e serviu para nada, cara. Um rank só é muito fácil de recuperar. Então eu não vejo qual foi a lógica de fazer isso aqui agora. Ou apagava de uma vez ou deixava tudo como estava. É a opinião do Jeff sincero, pai. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido, gostado deste vídeo. Não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixando aquele seu like e joinha. Isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos de Benglore. E se for novo no canal, já sabe, né, pai? Vai aqui abaixo, clica no botão aí de inscrever-se e ativa as notificações no sininho que fica logo ao lado para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E só lembrando que na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Então é isso, até a próxima e nos vemos em House on Fold. Tchau!